Uma dorameira inventando moda de fazer topoqui. Oi, eu sou a Dai. Sabe aquele ditado, quem não tem cão caçar com gato? Peraí, é ditado ou é frase? Ah, cês entenderam, né? Então, gente, eu fui caçar com gato, por quê? Fazer topoqui aqui no Brasil é muito difícil. Primeiro que eu não achei o arroz glutinoso, né? A farinha de arroz glutinoso, então eu usei o sem glúten. Eu pesquisei muito sobre, tá? Antes de fazer, eu não fui a louca, não. E eu vi que o topoqui, ele vai também uma massinha de peixe ali no meio, muito interessante, mas é que eu não tenho, gente. E nem pasta de pimenta coreana. Eu fiz minha versão brasileirada, mas matou minha vontade. Mas é claro que eu quero provar um topoqui realmente coreano, né? Pra ver como que é. Vou ensinar como que eu fiz. Eu peguei essa farinha de arroz sem glúten, que foi a que eu achei. Misturei com água morna, gente. Aí colocando aos poucos, até dar uma liga de massinha de modelar mesmo. Depois você faz esse formatinho aí de cilindro, faz uma cobrinha, corta. E coloca uma água pra ferver com sal. Quando ela ferver, você joga os topoquis, eles boiaram, tá pronto. Aí você tira a reserva e vai fazer o molho. Eu adorei um alho, coloquei molho de tomate, adicionei molho shoyu, dei uma pitada de sal, pimenta do reino, um pouquinho de ketchup e orégano. E adicionei os topoquis. Gente, eu fiz do meu jeito que eu gosto, tá? E eu amo fazer o molho assim. Finalizei com mussarela e agora é só mandar pro abraço junto com aquele doraminha. E aí, gostou? Já me segue pra mais vídeos.